Com o número regimental, declaro aberta a 16ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no corrente ano de 2012. Conceda a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, secretário, para a leitura da ata da sessão precedente. Ata da 17ª sessão extraordinária realizada em 31 de maio de 2012, presidente do senhor ministro Ayres Brito, ausente de cada momento do senhor ministro Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Aprevoado o seguinte processo, ação direta de constitucionalidade, referendo em ação cautelar e questão de ordem, agravo regimental e o recurso extraordinário com agravo. Consulto os senhores ministros sobre o conteúdo da ata, declaro-a aprovada. Comunico prazerosamente a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade 7 de Setembro, Fortaleza, Ceará. Centro Universitário do Triângulo de Iberlândia, Minas Gerais e Faculdade Atenas de Paracatu, Minas Gerais, estendo a todos as boas-vindas deste Supremo Tribunal Federal, fazendo votos para que essa permanência entre nós seja de real proveito técnico e cívico. Senhores ministros, recebi da Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmem Lúcia, Ministra Carmem Lúcia, a comunicação de vaga de ministro substituto naquele tribunal que sua Excelência preside, o Tribunal Superior Eleitoral. Diz-se sua Excelência, tendo em visto o disposto na linha A do inciso I do artigo 119, combinado com o parágrafo 2 do artigo 121 da Constituição Federal, comunica a vossa Excelência a existência de uma vaga de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, decorrente da posse do ministro José Antônio Dias Toffoli, no cargo de ministro efetivo. É o texto do ofício subscrito pela ministra Carmem Lúcia, presidente daquela Casa Especializada de Justiça Eleitoral, Casa Superior. Vamos proceder à eleição do ministro substituto e eu designo como escrutinador o senhor ministro Luiz Flux. E aí E aí E aí Amém. Temos oito votos, Sr. Presidente. Primeiro voto... O ministro substituto do Superior Tribunal Eleitoral, na vaga do ministro Dias Toffoli. Estamos colhendo o voto de V. Exª. O escrutinador será o ministro Luiz Fux. Segundo a Constituição, a forma de investidura no cargo é eletiva, é por eleição, portanto, mediante voto secreto. Nove votos, Sr. Presidente. Nove votos. Nove votos. Agora vamos. Primeiro voto, ministro Rosa Weber. Segundo voto, ministro Rosa Weber. Terceiro voto, ministro Rosa Weber. quarto voto, ministra Rosa Weber quinto voto, ministra Rosa Weber sexto voto, ministra Rosa Weber sétimo voto, ministro Celso de Mello oitavo voto, ministra Rosa Weber e nono voto, ministra Rosa Weber então são oito votos para a ministra Rosa Weber e um voto com o ministro Celso de Mello. Bem, então eu declaro eleita ministra substituta do Superior Tribunal Eleitoral, a ministra Rosa Weber, cumprimento sua excelência, desejo pleno êxito em suas novas funções, naturalmente após a devida posse e certamente vossa excelência prestará o melhor do seu talento, cultura, devoção à causa pública, vocação para a magistratura, inclusive a magistratura eleitoral. Ali é a casa da democracia representativa, sobretudo, e este tribunal, por certo, tem assumido a honra de participar deste ato de eleição de vossa excelência. Muito obrigada, presidente. Para julgamento conjunto, apregou o recurso extraordinário 567-585, que procede de Mato Grosso e tem como relator sua excelência o ministro Marco Aurélio, recorrente ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, recorrido a Alzira Maria de Oliveira Recorrida Souza, interessados à União, a Defensoria Pública Geral da União e o Instituto de Bioética, Direitos Humanos em Gênero. O segundo processo é o recurso extraordinário 580-963, que procede do Estado do Paraná e que tem como relator o ministro Gilmar Mendes. O recorrente é o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. A recorrida é Blandina Peleira Dias, interessado à União, e o Amicus Curia é o Defensor Público Geral Federal. Haverá sustentação oral. O ministro Marco Aurélio, vossa excelência, tem a palavra inicialmente para o seu relatório. Presidente, a turma recusal da sessão judiciária do Estado do Mato Grosso, ao negar provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, assentou que a recorrida teria direito ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, mesmo não preenchendo os requisitos previstos no artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei nº 8.742, de 93. Consignou não ser absoluto o parâmetro de um quarto do salário mínimo estabelecido na mencionada lei, devendo o judiciário adequar tal critério à diretriz constitucional da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3, e as peculiaridades do caso concreto, de forma a dar cumprimento ao disposto no artigo 203, inciso 5º da Carta da República. Concluiu estar configurada a condição de miserabilidade da recorrida, tendo em vista a conclusão de perícia socioeconômica realizada no processo. Exa e meta da decisão recorrida, previdenciário, lato senso, benefício assistencial de prestação continuada, concessão, requisitos vertidos no artigo 20 da Lei nº 8.742, de 93, idoso, renda per capita, familiar inferior a meio salário mínimo, benefício devido. O critério objetivo de miserabilidade previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, de 93, restou modificado para meio salário mínimo, por força da Lei nº 9.533, de 97, e nº 10.689, de 2003, recurso desprovido. No extraordinário, interposto com a legada base no alineado permissivo da Carta, o Instituto Nacional de Seguro Social argui transgressão dos artigos 203, inciso 5º e 205, parágrafo 5º do texto maior. Afirma que o colegiado de origem não poderia adotar, na aferição do Estado de pobreza, critério diverso daquele previsto na Lei de Regência, por quanto a norma constitucional instituidora do benefício de prestação continuada, possuiria eficácia limitada, devendo-se atentar para o diploma integrador. sustenta, à luz do que decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.232, d.f., não cabia ao juiz alargar o âmbito de incidência da lei referida ao argumento de a miserabilidade poder ser comprovado por outros meios. A nota tem o Supremo, no julgamento da mencionada ação direta, afastado qualquer possibilidade, dá ao artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, de 93, interpretação conforme a Constituição. Cita pronunciamento deste Tribunal, em que, assentada quanto ao benefício de prestação continuada, a necessária observância das regras totalmente estabelecidas pela citada lei e a inaplicabilidade das leis nº 9.533, de 97 e nº 10.689, de 2003, assevera por fim que a turma recusal, ao afastar a incidência do artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social, acabou por declará-la inconstitucional. A recorrida, mas contra razões, aduz preliminarmente a ausência de pré-questionamento da matéria constitucional. No mérito, evoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de turma recusal de outro Estado da Federação, no sentido da decisão ora impugnada. menciona ainda o enunciado nº 11 da súmula da Turma Nacional de Uniformização, insiste em estar duvidamente comprovada a existência, no caso, dos requisitos para concessão do pleiteado benefício assistencial. O extraordinário foi admitido na origem. O Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional versada no processo e o fez, mediante decisão, que tenha a seguinte aumento, repercussão geral, benefício assistencial de prestação continuada, idoso, renda per capita familiar inferior a meio salário mínimo, artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, admissão pelo colegiado maior. Mediante os atos de folhas 169, 170, 207, bem como 271 e 272, admitir a participação do Defensor Público-Geral da União, da União também, e do ANIS, Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero. O Defensor Público sustenta a necessidade de o Supremo rever o pronunciamento concernente à ação direta de constitucionalidade, 1.232 DF, uma vez que, diante do atual contexto socioeconômico do país, um quarto do salário mínimo não se mostra mais como padrão adequado a aferição de miserabilidade preconizado no artigo 203, inciso 5º do texto maior, afirma ser possível a utilização de outros critérios para o tal fim, a exemplo daqueles trazidos pelas leis 9.533 de 97 e 2.689 de 2003 e pelo decreto 3.997 de 2001, que trata do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Menciona decisões deste Tribunal no sentido da tese sustentado. Consoante, ressalto, o Instituto de Biotécnica, Direitos Humanos e Gênero, quanto maior o valor fixado como parâmetro para fins de concessão do benefício de prestação continuada, mais fácil se evitaria a indevida inclusão de beneficiários. Defende que a alteração do critério de renda de um quarto para meio salário mínimo e o consequente aumento da população legalmente beneficiária representaria crescimento real de 48% no orçamento público, correspondente à custa adicional de cerca de R$ 9 bilhões. Tal quantia não chegaria sequer a 3% do orçamento previdenciário total, consistindo em gasto absorvível pela capacidade financeira da União. Requer, ao final, edição de verbete vinculante, consignando como parâmetro para concessão do benefício assistencial previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei nº 8.742, de 93, renda per capita familiar de meio salário mínimo. A Procuradoria-Geral da República, num parecer de folha 184 a 194, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e caso ultrapassado a preliminar pelo desprovimento. Afirma que a análise das razões do extraordinário demandaria exame da matéria fática probatória, inviável nesta sede, verbete 279 da súmula do Supremo, por conta a torno de uma uma recursal atestou a condição de miserabilidade da recorrida no laudo socioeconômico produzido no curso do processo. Cita quanto ao tema de fundo e decisões deste tribunal no sentido de que, na ação direta de inconstitucionalidade nº 1232, DF, não se assentou, está o juiz, na análise de situação concreta, impedido de averiguar outros elementos a levarem à conclusão do estado de pobreza do postulante do benefício versado na Lei Orgânica da Assistência Social. A palavra é o relatório. Obrigada, V. Exª. Passa a palavra ao eminente ministro Gilmar Mendes para relatar o recurso extraordinário 589-63. Presidente, a questão guarda, como V. Exª já destacou, pertinência. O INSS interpôs o presente recurso extraordinário com fundamento nas linhas A e B do inciso 3 do artigo 102 da Constituição e no artigo 15 da Lei nº 10.259. A decisão é da primeira turma recursal dos Juizados Especiais do Paraná, na qual negou provimento a recurso do INSS e manteve sentença do Juizado Especial Federal de Apucarana, que condenou a autarquia previdenciária a conceder a Blandina Pereira Dias, parte recorrida no presente recurso do benefício assistencial previsto no artigo 203, 5º da Constituição e no artigo 20 da Lei nº 8.743, no valor do salário mensal, a partir de 7 de setembro de 2005, acrescidas as parceiras vencidas com atualização monetária, de acordo com os índices atualizados na atualização de benefícios previdenciários e juros de mora de 1% ao mês. A sentença do ministro considerou que, para concessão do benefício assistencial, o cálculo do valor da renda mensal familiar. Per capita não deve levar em conta outros benefícios recebidos pelo idoso, sejam eles assistenciais ou previdenciários. Esse é o ponto que aqui se destaca. Então, o entendimento é extraído do artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, cujo texto diz expressamente que o benefício já concedido a qualquer membro da família não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita, a que se refere a LOAS. De acordo com o entendimento do Juizado Especial, o referido dispositivo normativo deve ser objeto de uma interpretação teleológica, nos seguintes termos. Por uma interpretação teleológica, não só os valores recebidos por idosos integrando o grupo familiar a título de LOAS, mas a qualquer título, pensão, aposentadoria, rural, etc. Desde que no valor mínimo não devem ser levados em consideração no cálculo da renda per capita, porque não há sentido em considerar os proventos destinados à pessoa de idade como fonte de amparo a bonificente ao deficiente ou outro idoso, substitutivo do dever do Estado de prestar assistência. Na prática, significa que o valor auferido pelo idoso não precisa ser dividido com os demais membros do grupo, garantindo-lhe dignidade. Esse raciocínio se impõe a partir da vigência do Estatuto do Idoso. Com base nesse entendimento, o caso concreto é analisado na sentença da seguinte forma. No que diz respeito à idade avançada da autora, não há qualquer dúvida. Os documentos comprovam que ela nasceu em 11 de 5 de 29, portanto contava com 75 anos de idade. Segundo se infere da constatação realizada em agosto de 2006, o grupo familiar da autora é formado por ela e seu esposo. A renda mensal atual do grupo é proveniente unicamente da aposentadoria do seu marido, no valor de R$ 350,00. Todavia, conforme a fundamentação supra, como o esposo da autora recebe a aposentadoria de valor mínimo e é idoso, deve ser excluída essa quantia do cálculo da renda familiar per capita, de tal sorte que a autora não possui renda per capita superior a um quarto do salário mínimo atual. A sentença foi objeto de recurso interposto pelo INSS, que foi recebido nos efeitos devolutivos e suspensivos pelo juizado especial, mas ao qual foi negado o provimento pela primeira turma recursal do Paraná. Contra essa decisão, o INSS primeiro oposto em barro de declaração, rejeitado pelo aprolegiado e após interposto o presente recurso extraordinário. O recurso extraordinário tem fundamento nas alinhas A, violação ao artigo 203, 5º, e B, declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 20 da lei 8.742, 93 do inciso 3, com base no inciso 3 do artigo 102 da Constituição. Após ter considerações em tópicos específicos sobre o questionamento e a repercussão geral da matéria constitucional, versaram no recurso e no INSS argumentam que a decisão recorrida ofende os artigos 2º, 44, 48, 59 e 3 da Constituição, princípio da legalidade, da independência dos poderes e da reserva legal, pois o órgão julgador, ao interpretar as leis 8.742 e 10.741, teria criado nova norma, invadindo dessa forma a esfera de competência do legislador. Lembra, sim, que o STF, no julgamento da ADIM, nº 1.232, declarou a constitucionalidade constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da LOAS, deixando consignar que tal dispositivo estabelece critério objetivo para concessão do benefício assistencial, renda per capita inferior a 1 quarto do salário mínimo, que não pode ser conjugado com qualquer outro critério oriundo de interpretação judicial. Ressalta também que o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso determina que no cálculo da renda per capita familiar sejam excluídos apenas os benefícios assistenciais concedidos aos idosos pertencentes à família, não podendo o órgão judicial e estender essa exceção a outros benefícios, tais como os de natureza previdenciária e assistência ao deficiente. Ademais, sustentando o INSS, que a decisão atacada ou ampliar as hipóteses de concessão do benefício, implica a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio, o que contrariaria o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição. Foram apresentadas contra-razões, nas quais alegra que as instâncias judiciais inferiores teriam aferido a renda per capita. A presidência da segunda turma enxergou, no caso, apenas a discussão de matéria infraconstitucional decorrente da aplicação do artigo 34, não admitiu o recurso, decisão que foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo INSS. O ministro César Peluso deu o provimento ao agravo e o converteu em recurso extraordinário. Em 24 de 4 de 2010, substituí, então, o relator do feito, que assumiu a presidência desta acordo e determinei a remessa dos autos à procuradoria. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento que a questão reveste de cunha infraconstitucional e sua análise necessita de reavaliação do conjunto fático probatório. Ultrapassado, óbvio-se, opina pelo desprovimento do recurso para garantir a proteção, a dignidade da pessoa humana. Em 27 de 8 de 2010, submetiu o processo à sistemática da repercussão geral. A União requeriu a intervenção do feito na qualidade de ter sido interessado e apresentou uma manifestação na qual aduz impossibilidade de exclusão das outras prestações assistenciais e previdenciais, bem como a vedação constitucional para sustender benefício assistencial sem a correspondente fonte de custeio. Em 15 de 2011, deferiu o pedido de inglês da Defensoria Pública, também com a Micus Cury, e essa é a matéria que está submetida. Esse é o relatório. Obrigado, V. Exª. Falará pela recorrente a doutora Luizian Coelho Marques Silveira, procuradora federal. V. Exª dispõe do tempo de até 15 minutos para sua assistentação oral. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, senhoras e senhores, está hoje em julgamento a sobrevivência, a sustentabilidade de uma política de assistência social nesse país. Política de assistência social reconhecida como um dever do Estado, assim tratada no artigo 194 da Constituição Federal e com seus objetivos enumerados no artigo 203 da Constituição Federal, dos quais o inciso 5 prevê o pagamento de um benefício de um salário mínimo à pessoa portadora de deficiência ou idosa que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Quis, portanto, o constituinte que a escolha dos beneficiados fosse feita de modo impessoal e, por isso, pela lei. E em cumprimento ao comando constitucional, veio ao lume a lei 8742 de 97, que ao tratar do benefício do LOAS e ao tratar da hipossuficiência econômica necessária, falou no artigo 20, parágrafo 3º, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Excelências, esta corte, este plenário, foi em estado a se manifestar acerca da constitucionalidade desse dispositivo legal em 1998, através da DIN 1232. Cumpre ressaltar isso de maior importância agora, que não foi submetido a este Supremo Tribunal apenas a compatibilidade do texto normativo com a Constituição, mas sim a possibilidade de se dar a este dispositivo legal uma interpretação mais elástica, uma interpretação conforme que admitisse outras provas de meio da hipossuficiência econômica. Isto foi apreciado por esta corte, isto foi o pedido do Sr. Procurador-Geral da República. O pedido do Sr. Procurador-Geral da República, pedimos vênia para a leitura de um breve trecho, dizia o seguinte, a ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada procedente, porém exclusivamente para o efeito de ser proclamada a interpretação conforme a Constituição, segundo a qual o parágrafo terceiro do artigo 20 da Lei Federal 8742, limitou-se a instituir casos de presunção iuret de iuri, sem excluir a possibilidade de serem comprovados outros casos de efetiva falta de meios. Excelências, este entendimento foi primeiramente acolhido pelo voto do ministro Ilmar Galvão, que era o relator da DI, e ele dizia, outra alternativa não resta se não emprestar ao texto impugnado interpretação segundo a qual não limita a ele os meios de prova da condição de miserabilidade, mas este voto restou vencido, e a maioria deste plenário acompanhou o voto divergente do ministro Jobim, que concluiu da seguinte forma, o gozo do benefício depende de comprovar na forma da lei, e esta entendeu dessa forma, portanto não há interpretação conforme possível. Este julgamento teve força vinculante, inclusive há impossibilidade da interpretação conforme, tanto que, na persistência de vários juízes inferiores de adotar outros meios de comprovar a renda per capita, o INSS interpôs várias reclamações constitucionais junto a esse Supremo Tribunal, restaram todas providas, a exemplo do leading case da relatoria da ministra Ellen Grace, na reclamação 2303, onde ficou consignado exatamente o que estamos falando aqui. A sentença impugnada, ao adotar a fundamentação defendida no voto vencido, afronta o voto vencedor e, assim, a própria decisão final da ADI 1232. Portanto, a ideia de se reavivar esta tese hoje aqui, significa, em última análise, procurar reincindir o julgamento da ADI 1232, uma maneira de contornar a impossibilidade processual de interpormos a ação recisória de acordo proferido em ação direta de inconstitucionalidade. Então, esse óbice processual, por si só, já seria suficiente para o não conhecimento de pretensões opostas. Além disso, Excelências, a única hipótese seria, de reavivarmos isso, seria uma inconstitucionalização posterior, o que não houve. Por quê? Estando a regra de acesso atrelada ao salário mínimo, ela teve o ganho real mesmo que o salário mínimo, que desde então teve um ganho, que nós não estamos falando de correção monetária, estamos falando de ganho real, de 139,5%. Logo, o teto do BPC subiu junto mais de 100% desde sua edição. Se era constitucional à época, com muito mais razão agora. Na incansável tentativa de contornar o critério legal, surgiu, então, a tese, por alguns juízos, de que outras leis assistenciais, que travam de outros benefícios assistenciais, que tinham, portanto, outra regra de corte, no caso, meio salário mínimo, teriam derrogado o critério da Lei 8742, de um quarto do salário mínimo. Essa tese não se sustenta. Primeiro, por uma questão cronológica bem simples. Quando a DI 1232 foi julgada, já estava em vigor a Lei 9533. E se ela tivesse derrogado a Lei objeto da DI, a Lei 8742, seria motivo para a DI não ter sido sequer conhecida, porque, como se sabe, não cabe ação declaratória de inconstitucionalidade de lei revogada. O simples julgamento da DI já é a prova de que o Supremo reconheceu a sua não derrogação. Da mesma forma, a Lei 10.689, que criava o Plano Nacional de Acesso à Alimentação e que tinha também essa regra de meio salário mínimo, já estava em vigor quando do julgamento da Reclamação 2303 e das outras reclamações que lhe sucederam. Em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal disse que teria havido alguma derrogação da Lei 8742. Ademais, Excelências, essa é uma interpretação extremamente casuísta. Por exemplo, esses dois benefícios foram absorvidos futuramente pelo Bolsa Família. Esse da 9533 foi transformado no Bolsa Escola, o da 10.689 foi incorporado pelo Bolsa Família, eles não foram revogados, mas foram incorporados. E hoje, o Bolsa Família possui como teto máximo, renda máxima de acesso, o valor de R$ 140,00. Notem que um quarto do salário mínimo corresponde hoje a R$ 155,00. Então, o teto que outrora foi mais elástico, hoje é até mais rígido. Então, a interpretação é muito casuísta. Não se pode utilizar de uma regra de um benefício assistencial para outro, porque cada benefício assistencial tem o seu foco. E por isso mesmo, para atingir o seu foco, tem que ter uma regra de corte diferenciada. Outra tentativa de contornar nessa esteira o critério ilegal foi uma má interpretação que vem sendo dada ao Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, em nenhum momento, mudou a regra de acesso ao benefício assistencial. O Estatuto do Idoso, o que fez foi dizer que se numa família existe um idoso que recebe LOAS, esse LOAS não vai ser computado na renda familiar. E por quê? Existe uma razão para isso, não é uma discriminação aleatória. O benefício previdenciário, ele tem um valor agregado, ele se incorpora ao benefício do segurado, ele gera gratificação natalina, por exemplo, ele não pode ser a qualquer momento retirado do segurado e ele serve a manutenção da família, sim, tanto que, na morte do segurado, aqueles que dependiam dele e do seu benefício receberão pensão por morte. Ele é um benefício que se incorpora ao valor econômico da família, sim, o LOAS não. O LOAS é por natureza precário. Ele, inclusive, a lei manda que ele seja revisto a cada dois anos. Se a composição da família mudar, é motivo por si só para alterar essa regra do não atingir um quarto e, assim, o benefício ser cancelado. Por essa transitoriedade, essa precariedade, ele não pode ser contado com uma renda familiar realmente. Ademais, temos a questão hermenêutica. Não há lacuna na lei que possa ser suprida por analogia. E, além disso, é uma regra que excepciona uma outra regra legal, que é a regra de corte de um quarto do salário mínimo. E, por ser excepcional, deve ser interpretada restritivamente. Ademais, senhores, a interpretação por demais elástica implica também uma interferência indevida do Poder Judiciário na opção que deve ser feita pelo Poder Legislativo e Executivo. O Supremo Tribunal Federal, em defesa do artigo 2º da Constituição Federal, já proclamou, anunciado o 339, que aqui poderia ser aplicado analogicamente, de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de zonomia. Esta autonomia do Estado é fundamental para que ele possa gerir a coisa pública. Essa autonomia é feita para que ele possa fazer o foco da assistência social, com base em um retrato de um determinado momento e, com base nesse momento, pensar também no futuro. Excelências, foi entregue a vossa excelência esse gráfico. Este aqui é o retrato. É o retrato da distribuição da extrema pobreza no nosso país. O que significa isso? Essas pessoas, essa mancha verde é a distribuição da extrema pobreza por faixa etária. considera-se de extrema pobreza as pessoas, segundo um critério do Banco Mundial, um critério internacional, a pessoa que ganha até 1,25 dólar por dia, o que corresponde a cerca de R$ 70,00 por mês para se manter. Este exército de 16 milhões de brasileiros vivem na extrema pobreza, vivem na miséria. Vamos pensando isso em comparação com a pretensão de se aumentar o critério de acesso ao Luas, de se considerar que pessoas que possam ser pobres, mas que não são miseráveis, pessoas que podem até ser pobres, mas temos que utilizar uma regra de corte, temos que utilizar um padrão de comparação. E num Brasil que tem 16 milhões de miseráveis, o padrão de comparação tem que ser esse aqui. Vejamos, Excelências, que a base da pirâmide é composta pelo percentual de crianças nessa condição. A ideia é que o foco da assistência social hoje esteja voltado para a atenção e a resolução deste problema das crianças de 0 a 6 anos que vivem na miséria. Em primeiro, o foco é esse porque aqui está o maior percentual de brasileiros em extrema miséria. Em segundo lugar, porque resolvendo este problema nós estaremos resolvendo no futuro, porque essas crianças terão acesso à educação, essas crianças poderão se inserir no mercado e no futuro não engrossar essa mancha verde no topo da pirâmide. Serão adultos e idosos que poderão se manter por si mesmos e não dependerão do Estado para sobreviver, de um benefício de valor mínimo para sobreviver. O Bolsa Família é um outro foco da assistência social. O Bolsa Família atende não individualmente, mas a cada pessoa que faz parte daquela família. Dentro do Bolsa Família temos um dos benefícios, que é um de valor variável, que faz parte do projeto Brasil Carinhoso, que atende a famílias que têm apenas uma criança, no mínimo uma criança, de 0 a 6 anos, e cada componente dessa família, além daquela criança, receberá cerca de R$ 70,00 como complementação da renda familiar. Estamos falando, portanto, de uma opção política. E essa opção, desde que tenha uma política clara e transparente, ela deve ser respeitada. E essa é a clareza. O governo federal não esconde para ninguém que tem esse foco. Em nenhum momento se quer retirar o apoio do idoso. O que se quer dizer é que a proteção atual é suficiente, dentro da nossa realidade. Esses idosos que vivem ainda em extrema miséria, estão protegidos pelo BPC. Não precisam que o teto seja elevado. Eles ganham até R$ 70,00 por mês. Então, o que se pretende é levar o BPC a esses que, muitas vezes, por falta de informação, e isso talvez é uma falha que está sendo suprida, não recorreram e não pediram o BPC. Mas não é com o alargamento do BPC que nós vamos fazer isso. Excelências, um comprometimento também muito grave em relação à prévia fonte de custeio. Artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, que se aplica à assistência social. Porque o artigo 195 fala da seguridade, não só da Previdência, como estamos acostumados a falar. E a assistência precisa também de prévio custeio. Vejamos que o Bolsa Família, no ano passado, atendeu a 51 milhões de brasileiros e custou R$ 16 bilhões para o Estado. Tem previsão de chegar a R$ 19 bilhões neste ano. O BPC atendeu apenas R$ 3,6 milhões de brasileiros, custou R$ 23 bilhões e tem previsão de alcançar R$ 27 bilhões. O custo estimado para se erradicar a pobreza, a extrema pobreza no país, está orçado em R$ 4 bilhões. O impacto só da equiparação de um quarto para meio salário mínimo atinge um patamar de R$ 25 bilhões. Ou seja, seis vezes mais, mais ou menos seis vezes mais do que o necessário para erradicar a miséria nesse país. Excelências, apenas queremos concluir aqui dizendo que não se faz política de assistência social com subjetivismo. Com subjetivismo, com critério pessoal, o que se faz é obra de caridade. Inúmeras obras de caridade já povoaram esse país, principalmente em épocas eleitorais, e nunca solucionaram a situação de extrema pobreza em que está mergulhada a maior parte da nossa população. Ademais, o casuísmo a que seria submetido, o subjetivismo da regra, levaria a sérias implicações no caráter da isonomia. Aquele que recorresse a um juiz mais sensível teria o seu benefício concedido, aquele que fosse a outro não. Em comprometimento do princípio da separação dos poderes. E a impossibilidade de o governo planejar. O subjetivismo, nós não podemos nem dizer aqui qual seria o impacto econômico, porque nós não sabemos o que cada juiz vai apreciar em cada caso. Então, a total falta de possibilidade de se planejar onde se quer, onde se pode investir mais, onde se pode ampliar. Portanto, repetimos, o critério é necessário, mas ele está sendo bem calibrado. Nós não podemos ampliar neste momento, porque o momento agora é de solucionar a extrema pobreza, é de solucionar a miséria. O que nós pedimos é que o critério não seja subjetivado nem elevado. Ele precisa apenas ser cumprido e a DI1232 não pode ser rescindida. Porque não cabe ação recisória e ação direta. Excelências, eu vi que o meu tempo terminou e apenas eu queria concluir com o mesmo clamor com o que eu iniciei essa sustentação. E agora, provavelmente, fará muito mais sentido. Está em vossas mãos a sustentabilidade, a viabilidade de uma política responsável de assistência social nesse país, de uma política de erradicação da miséria. O INSS pede o provimento de seus recursos extraordinários. Muito obrigada. Obrigado, V. Exª. Falará pela Advocacia-Geral da União, Su. Exª, o ministro Luiz Inácio Lucena Adams. Eu senti o senhor presidente Alves Brito, senhoras ministras, senhores ministros, ministro relator, ministro de Mar, ministro Marco Alegre. Faço uma saudação especial ao ministro Rosa, que, nessa situação eleita para compor o nosso tribunal superior eleitoral, que já tem emprestado um grande serviço, ministro Carme, na sua presidência, à nossa nação brasileira e à qualidade e legitimidade do nosso processo político. A Advocacia-Geral da União vim aqui agregar a já muito eficiente, muito detalhada sustentação que me antecedeu, do INSS, da advogada pública, detalhar e defender esta política pública de combate à miséria. Porque, de fato, é disto que se trata o debate aqui que está se travando. Nós, ao discutirmos e ampliarmos, seja pelo critério subjetivo, seja por uma extensão indevida do marco legal, está se afetando, objetivamente, a alocação de recursos afeta aos programas de proteção social que o Brasil vem adotando na última década e vem adotando, eu diria, com extremo sucesso. O Brasil é, sem sombra de dúvida, um líder mundial, um exemplo que é copiado no mundo afora, em termos de proteção social, em termos de combate à pobreza, em termos de transferência de renda e que, inclusive, permitiu que este país, na pior crise econômica do mundo, desde 1929, permitiu, inclusive, que este país passasse a sobreviver a essa crise, praticamente incólume, exatamente porque as políticas de proteção social representaram também a formação de um mercado de consumo do Brasil que possibilitou a capacidade da nossa economia, das nossas indústrias, dos nossos serviços sobreviverem à perda de mercado internacional que aconteceu no mundo afora. Então, desse ponto de vista, o que está em debate é esta alocação. Está se fazendo hoje uma escolha de alocação. Uma escolha de alocação de recursos baseado em enfoques de proteção social. E aí, o elemento do subjetivismo é um elemento que desequilibra este processo. Exatamente porque ele trabalha com parâmetros que não são verificáveis, não são passíveis de padronização. Eles são parâmetros que são fixados pela percepção individual de cada juízo no seu entendimento casuístico do processo. E essa subjetividade impede que possa, em comum, padronizar o processo, focalizar politicamente o processo para efeito de um programa nacional de combate à pobreza, um programa nacional de proteção social. E gera, por consequência, uma própria desestruturação. Por essa razão, se levanta que há um processo de equilíbrio orçamentário, há um processo de alocação de recursos não previsto. Porque não há possibilidade de previsão do conjunto de juízes do Brasil, dos juízes que atuam em juizados estaduais ou juizados federais, nas suas definições de identificação de miséria, de situação de miséria. E aqui, excelência, nós estamos vivendo claramente aquela situação das escolas trágicas. Nós não temos como criar um padrão absoluto e desejável neste dia, neste momento. O projeto de proteção social, o programa de proteção social, que já foi bem levantado, é um programa de longo prazo. É um programa que implica numa redistribuição de uma mudança de comportamento, de uma mudança de realidade social que se estabelece por grande prazo. E que não se limita sequer à transferência de renda. Ela envolve política educacional, nós temos as cotas sociais para demonstrar isso, nós temos o ProUni, implica em programas de saúde, implica também em proteção à família e, fundamentalmente, também a proteção à criança. E esse é um ênfase que nós buscamos, e o governo e os governos que antecederam, a atual presidenta, a presidenta Dilma Rousseff, tem buscado trabalhar e desenvolver há muito tempo. Ao ponto que hoje é possível já verificar, como de fato verifica, a partir do último estudo do BGE, aquilo que foi apresentado nesse momento. que o foco hoje, que os brasileiros que se encontram vulnerabilizados pela situação de meséria, não são mais, essencialmente, os brasileiros que se encontram etariamente no topo da pirâmide, mas são as crianças. Por isso que se adotou, por exemplo, o programa Brasil Carinhoso, criando um foco dirigido, diferenciado, monetariamente, valorativamente diferenciado, para aquelas famílias que têm crianças de zero a seis anos. Ou exatamente procurando dar atenção ao programa, a essa realidade. Então, na medida em que se busca uma equiparação formal dos procedimentos, se acaba eliminando essa compreensão distinta, específica, que existe na realidade de miséria no país. Exatamente permitindo, nata também distinto, uma realidade futura em que a miséria não exista. Não é meramente, como se foi dito aqui, entregar o dinheiro. É criar uma nova realidade. E para isso que o programa se estrutura. Para que se beneficie toda a população brasileira com a transferência de renda que permita uma nova realidade social em que a dependência desses programas se torne mínima. E ao fato de que nós possamos estar alocando recursos substancialmente para camadas que hoje infastam a realidade de pobreza no Brasil, diga-se, infastam a realidade de pobreza no Brasil, já estão mais protegidas do que as outras, nós estaremos fazendo uma alocação invertida. No sistema de tribunal, diga-se, uma tributação regressiva, em que, na verdade, nós estamos beneficiando aqueles que precisam menos dessa proteção e não aqueles que estão protegidos mais. E por que está se fazendo essa proteção aconteceria? Exatamente porque ela estaria fazendo uma alocação de recursos substancialmente maior do que é necessário. Foi dito aqui que, hoje, apenas a equiparação de meio para um quarto ao meio, salmim, representa 25 bilhões de reais. Olha, excelentes, no ano passado, o governo federal gastou no Bolsa Família em torno de 16 bilhões de reais. Esses valores atenderam 13 milhões de famílias no Brasil. No benefício de prestação continuada, o governo federal gastou 19 bilhões de reais. 19 bilhões de reais. Muito mais que os 16, evidentemente, 3 bilhões a mais do que os 16 do Bolsa Família. E esse volume atendeu 3 bilhões de famílias. A desproporção é gritante. Alocar mais 25 milhões de reais para quem já tem a maior parcela no programa de proteção social é um equívoco do ponto de vista de política social de longo prazo. Por esta razão, é que as políticas são, de fato, direcionadas. Que os benefícios não se intercomunicam. Eles estão associados exatamente ao próprio programa. A lógica que o programa se estabelece. E é isso que está presente nas escolhas que são feitas. E a aplicação, e aqui só fazendo um registro muito claro, que eu acho que a reserva legal é um instrumento essencial para permitir exatamente essa racionalidade. Preservar a reserva legal não é, no princípio da reserva legal, nesse caso, eliminando o subjetivismo, não é preservar o maleta fria da lei. Mas é preservar uma racionalidade de um programa de larga extensão. A racionalidade de um programa é que tem aplicação em longo período de tempo, por vários e vários anos. Nós estamos falando aqui de gerações. Nós não estamos falando aqui de um ano, dois, três, nós estamos em gerações. Nós queremos que as gerações que venham sejam gerações que não convivam com a miséria. E esse esforço passa por todas as políticas, inclusive os benefícios de proteção continuada. Tanto é assim que, e aqui eu faço um pequeno registro, porque o que dispõe a lei, por exemplo, no Loas, em relativo à aplicação, à desconsideração do benefício, não se refere em momento algum, literalmente falando, ao benefício previdenciário. O que especificamente o parágrafo único diz é o benefício já concedido a qualquer membro da família. Nos termos do caput, nos termos do caput, ou seja, nos termos da Loas, não será considerado computado para fins do cálculo. Não há referência alguma no parágrafo único a benefício previdenciário. Essa extensão é uma interpretação extensiva. Está se suprindo um entendimento do legislador. Está se complementando e se está estendendo essa decisão para benefícios que o próprio dispositivo não prevê. Porque ele, estritamente, para alguns, nos refere ao caput. E o caput fala especificamente da concessão de benefício da Loas. Não fala de nenhum outro benefício previdenciário. Portanto, essa extensão se torna, nos termos estritos da lei, extensivo. Violador nos termos estritos da lei. E a estender o benefício, nós estamos, evidentemente, afastando essa reserva legal. Nós estamos reinterpretando a norma, estendendo por outros princípios, mas estamos estendendo a norma. E o problema é que esse entendimento, ela acaba serando consequências seríssimas para o programa como todo. Eu gostaria de resumir e reiterar aqui o voto, uma decisão que já foi descrita, a matéria já foi muito discutida nessa corte, em várias oportunidades, em reclamações. E eu queria registrar aqui o que eu considero um voto ou uma manifestação adequadíssima, precisa, da ministra Alegreis, como o julgamento de uma nação, e ela diz. Verifico, no entanto, que, a seguirmos nessa senda, estaríamos dando, no caso, ao juiz do Juizado Especial, o direito de criar e aumentar benefício, o que não é da sua competência. Criaria benefício deixando indicar a fonte de custeio, exigência que se faz até àqueles que têm competência legislativa. Isso porque, ao deixar inteiramente, a critério do magistrado, a aferição desse estado de necessidade, e dessa verificação de pobreza, foge-se, portanto, daquilo que foi fixado em lei, como parâmetro atuário, ou seja, aquilo que o orçamento da Previdência e Assistência Social comporta. Existe um universo correspondente aos habitantes do país. Dentro deles, se calcula que uma determinada parcela não tenha rendimentos que superem a um quarto de salário mínimo. E, nessas condições, apenas para vencer essas pessoas, e não outras, a lei definiu o benefício que já era previsto na Constituição. Então, o que a lei estabelece é um paradigma, é um parâmetro, é um parâmetro objetivo. Essa subjetividade se torna tão problemática, que a administração sequer tem como se posicionar em relação a ela. Porque ela se torna um parâmetro fixado por cada juiz, a partir de seu critério, de seus instrumentos de aferibilidade, que não são próprios. O que tornará, essencialmente, o processo de concessão de benefício, um processo judicial. Nós veremos regularmente a judicialização desses processos. Porque a administração, invaloramente, seguirá o parâmetro legal e esse parâmetro será revisto, obrigatoriamente, invaloramente, pelo juízo. Toda parte que não receber pelo parâmetro legal se sentiria legitimada para buscar amonstrar os seus elementos de imediatividade que justificam. E aí, evidentemente, é sempre difícil essa escolha. Porque nós lidamos com pessoas e não com estatísticas. Então, por lidar com pessoas, é evidente que o juiz considera e tem essa similidade para as pessoas. Agora, o fato é que esta aplicação nos resume a uma pessoa. Resume a um universo de pessoas. Nós estamos falando de um programa nacional com milhões de pessoas envolvidas. 16, 20, 30. Esse volume, esse conjunto de pessoas gera um profundo, um específico, um impacto que não necessariamente é capaz de ser comportado pela nossa administração. E, concluindo, Excelência, eu acho que já foi dito, claramente dito, que esses parâmetros que são adotados não são parâmetros aleatórios. Hoje, e isso é realmente uma tristeza a gente dizer isso na tribuna, na tribuna, mas é fato. Hoje, internacionalmente, a ONU usa como parâmetro de extrema pobreza 30 dólares por mês. 60 reais, pouco mais de 60 reais por mês. É difícil acreditar que alguém sobreviva com isso. Mas o fato é que essas escolhas, e essa escolha da ONU, diga-se, compõe a meta do milênio. Ou seja, retirar as pessoas, fazer as pessoas do mundo alçarem a uma condição superior a essa marca, é uma meta do milênio dos países do mundo inteiro, acordado entre países da ONU. Então, o fato de ter que conviver com essas realidades é que é a verdadeira tragédia. O que não pode acontecer é que as políticas que sejam estruturadas para combater essa realidade e criar gerações que não dê pena à miséria, essas políticas sejam desconstruídas por ausência de critérios objetivos que estejam coerentes com ela a longo prazo. Por essa excelência, a gente requer a procedência do recurso. Obrigado, excelência. Obrigado, vossa excelência. Pela interessada Defensoria Pública da União, falará o doutor Raman Tabosa de Moraes de Córdova, defensor público-geral federal. Sua excelência, o doutor Raman Tabosa. Também disporá do tempo de até 15 minutos para a sua ostentação oral. Perfeito, presidente. Excelentíssimo, senhor presidente desta Corte Constitucional, ministro Ares Brito. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros. Excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá. Excelentíssimo senhor relator, ministro Marco Aurélio. Defensoria Pública da União, exatamente pela sua missão constitucional, tem extrema semelhança, extrema afinidade com o tema, ora, debatido nos dois recursos extraordinários trazidos pela autarquia providenciária, razão pela qual requeriu o seu ingresso em ambos os feitos para expor a visão daqueles que estão no lado fraco dessa relação jurídica, que são os necessitados, os excluídos e, no caso, os idosos e os deficientes, e mais especificamente. São os grupos vulneráveis, daí porque a Defensoria Pública jamais poderia deixar de se manifestar nesse processo de tamanha relevância para o nosso país. Nesse julgamento, é preciso dizer que o que está em discussão, na verdade, é o artigo 1º, inciso 3º da nossa Carta da República, que é o fundamento, talvez, dos mais significantes da dignidade da pessoa humana. Nós temos pessoas passando por dificuldades seríssimas que poderiam muito bem dispor de um salário mínimo, em razão da renda per capita, talvez um pouco acima de um quarto do salário mínimo, e por força de uma interpretação bastante restrita, estão aí a minguar, passando necessidades. E, por essa razão, então, no caso concreto, a idosa Alzira Maria de Oliveira, com mais de 66 anos à época, morando com seu marido, percebia que recebia 400 reais de aposentadoria, demonstrou que a renda familiar per capita era de 133 reais. E essa renda se mostrava absolutamente ínfima para que ela pudesse manter as suas condições, as suas necessidades básicas, e isso comprovado por laudo pericial, por perito judicial, em juízo. Diversamente do que alegou a autarquia previdenciária, não há violação ao artigo 203, inciso 5º da Carta Magna. Os órgãos do Poder Judiciário já decidiram a exaustão a essa matéria, e é claro que o Supremo tem a última palavra a respeito, mas, em todas as suas instâncias, essa discussão já foi passada, desde os juizados especiais, até aqui no Supremo Tribunal Federal, que o valor de um quarto do salário mínimo estipulado pelo artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742, apenas baliza o mínimo necessário para que o benefício assistencial seja concedido. Isso sim, é um balizamento, nada impedindo que outras formas de prova, outras provas trazidas aos autos, demonstrem a situação de miserabilidade, e daí por que a necessidade da concessão do benefício assistencial previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Inclusive, é importante citar a súmula que foi gerada na TNU a respeito desse tema, que é a súmula 11, e me permitam aqui citá-la, a renda mensal per capita superior a um quarto do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742, desde que comprovada por outros meios a miserabilidade do postulante. É importante dizer ainda, excelências, que no STJ há incontáveis precedentes, nesse mesmo sentido, da terceira sessão, que é a sessão competente, então aquele tribunal já se manifestou de forma conclusiva também, nos mesmos termos da súmula 11, e aqui eu cito um dos, um dos, o julgamento paradigma, que tem sido repetido de lá para cá, que é o RESP 1.112.557, do relator ministro Napoleão Munes, publicado em 20 de 11 de 2009. São justamente as mesmas conclusões chegadas lá pela TNU em sua súmula 11. Aqui também, nessa corte, já há entendimento de muitas de vossas excelências, no sentido de ser o parâmetro de um quarto salário mínimo apenas um balizamento, podendo outros meios de prova acolhidos, no caso concreto, permitir, sim, a concessão do benefício de loas. É importante consignar que esse entendimento, já de vossas excelências, muitos de forma humanocrática, é claro, mas esse entendimento em nada conflita com o que foi decidido na ADEI 1.232, conforme alegou aqui o Estado, representado pela Autarquia Previdenciária e pela Advocacia Geral da União. E aí eu peço vênia para, nesse sentido, destacar o trecho da decisão do excelentíssimo ministro Carmem Lúcia, na reclamação 3.805, de 18 de 10 de 2006. Eu abro aspas. A constitucionalidade da norma legal, assim, não significa a inconstitucionalidade dos comportamentos judiciais que, para atender, nos casos concretos, à Constituição, garantidora do princípio da dignidade humana e do direito à saúde e a obrigação estatal de prestar a assistência social a quem dela necessitar, independe da contribuição à Seguridade Social. Tenho de definir aquele pagamento diante da constatação da necessidade da pessoa portadora de deficiência ou do idoso que não possa prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Vale dizer que essa reclamação foi objeto de agravo regimental e este pleno negou o agravo regimental, confirmando o entendimento da excelentíssima senhora ministra Carmem Lúcia. É importante trazer também o que já foi alegado aqui, já foi citado, inclusive, pelos relatores, excelentíssimos, o ministro Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que leis posteriores, a Lei 8742, modificaram, para meio salário mínimo, o critério para reconhecimento da condição de miserabilidade a permitir a percepção do benefício de louvas. E aí eu cito a Lei 9533, de 97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, e a Lei 10.689, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, o PNA. Nessa linha, também citando essas normas, se posicionou o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator de um desses recursos extraordinários ao ar em julgamento, na medida cautelar na reclamação 4374, fazendo análise de algumas decisões dos membros dessa corte. Eu abro aspas também e peço licença, para citá-la. A análise dessas decisões me leva a crer que, paulatinamente, a interpretação da Lei 8742, em face da Constituição, vem sofrendo câmbios substanciais neste tribunal. De fato, não se pode negar que a superveniência de legislação que estabeleceu novos critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, como a Lei 10.836, que criou o Bolsa Família, a Lei 10.689, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, a Lei 10.219, que criou o Bolsa Escola, a Lei 9533, que autoriza o Poder Executivo a conceder o apoio financeiro a municípios que instituíram programas de garantia de renda mínima associados a associações educativas, assim como o Estatuto do Idoso. Está a revelar que o próprio legislador tem interpretado o artigo 203 da Constituição da República. Reinterpretado. E prossegue o ministro Gilmar Mendes. Os inúmeros casos concretos que são objetos de conhecimento dos juízes e tribunais por todo o país e chegam a esse tribunal pela via da reclamação ou do recurso extraordinário, têm demonstrado que os critérios objetivos estabelecidos pela Lei 8742 são insuficientes para atestar que o idoso ou deficiente não possuem meios de prover a própria manutenção ou dela tê-la provida por sua família. Constatada a tal insuficiência, os juízes e tribunais nada mais têm feito do que comprovar a condição de miserabilidade do indivíduo que preteia o benefício por outros meios de prova. Não se declara a inconstitucionalidade do artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8742, mas apenas se reconhece a possibilidade de que esse parâmetro objetivo seja conjugado no caso concreto com outros fatores indicativos do estado de penúria do cidadão. Em alguns casos, continua o ministro, procede-se a interpretação sistemática da legislação supervivente que estabelece critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais. Tudo indica que, como parecem ter anunciado as recentes decisões proferidas nesse tribunal, tais julgados podem perfeitamente se compatibilizar com o conteúdo decisório da Lei 1.232. Dituitas excelências, no que diz respeito ao recurso extraordinário interposto por Alzira, Alzira Maria de Oliveira. E, tendo em vista o nito do caráter alimentar desse benefício de luas, nós pedimos o desprovimento do recurso autárquico. E aí eu passo a fazer pequenas considerações, excelentes também, ao recurso de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que trata de assunto semelhante, mas diverso. Daí porque é importante fazer pequenas considerações. O artigo 34, parágrafo único do Estatuto do Idoso, afirma, de fato, o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do CAPT não será computado para os fins do cálculo de renda família per capita que se referem a LOAS. Então, nós consideramos aqui que aquela pessoa que recebe um benefício nos mesmos valores de um salário mínimo, no mesmo valor de um salário mínimo, um benefício previdenciário. Então, seu cônjuge não pode afastar esse benefício previdenciário para efeito de concessão de LOAS, mas aquele que nunca contribuiu, então, esse sim pode. Ou seja, aquele que contribui, acaba sendo apenado pelo fato de ter contribuído e lá na frente a sua esposa não pode se valer, seu cônjuge não pode se valer do mesmo benefício pelo fato dele ter contribuído. E não pelo fato de, ao passo que, se não tivesse contribuído, aí sim, estaria concedida a possibilidade da concessão do benefício assistencial. E aqui eu faço também um apelo a V. Ex. Porque eu ouvi dessa tribuna que está recaindo às costas de V. Ex. a responsabilidade de manter a austeridade dos cofres da União com esse julgamento, tendo em vista que há eventual efeito cascata de decisões que poderiam comprometer a saúde financeira, inclusive, do país. Então, seria justo da parte da Defensoria Pública e da União também jogar a responsabilidade nas costas de V. Ex. no sentido das pessoas que estão deixando de receber esse benefício, exatamente por uma interpretação absolutamente literal da norma, e que poderia muito bem ser, sim, reinterpretada da forma como vem sendo reinterpretada pelos tribunais. E aí eu posso, na condição de defensor, na condição de representante da instituição da Defensoria Pública, jogar na costa de V. Ex. a condenação à fome a essas pessoas que poderiam ter acesso a esses benefícios, ou até mesmo a morte dessas pessoas, porque não teriam condições por uma interpretação absolutamente razoável, e, no entanto, por força de uma interpretação restrita, restritiva, elas não teriam direito a um salário mínimo que, muitas vezes, sabemos todos que salva vidas, compra a cesta básica, enfim. Diante desses argumentos, eu vou terminar antes do meu prazo, mas acredito que não se fazem necessários mais argumentos para que não haja o provimento dos recursos extraordinários interpostos. É o que pleitei à Defensoria Pública da União. Obrigado, V. Exª. Pelo Ministério Público Federal, falará a V. Exª, a V. Procuradora-Geral da República, doutora Débora Macedo de Prada e Brito Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Ministros, Srs. Ministros, Sr. Ministro Relator, Sr. Advogado-Geral da União, Sr. Defensor-Geral da União. Bom, muito se fala a respeito da decisão dessa Corte na DI 1232, e da impossibilidade de se ter um novo olhar a respeito dessa questão, porque o fato é que essa Corte deliberou sobre a constitucionalidade do dispositivo e não deixou dúvidas a respeito de que este deveria ser o salário de um quarto, um quarto do salário mínimo deveria ser o critério a nortear esse tipo de benefício. E eu apenas gostaria de lembrar que essa Corte, eu me lembro bem do voto do ministro Joaquim Barbosa a respeito de cláusulas pétreas, já atentou, ou pelo menos chamou atenção, para o fato de que as gerações futuras não podem ficar reféns de decisões tomadas pelas gerações passadas. Ou seja, não podemos condenar, não podemos aprisionar o futuro por conta de projetos do presente. Eu acho que a mesma coisa deve se pensar a respeito das decisões dessa Corte, porque, afinal, o direito, ele é potência. As suas possibilidades se dão, não só pelo momento histórico da sua aplicação, mas também por conta dos seus intérpretes. E eu gostaria de lembrar que, por ocasião da ADI 1232, nenhum dos membros atuais dessa Corte esteve presente. Nenhum. Porque, na ocasião, o ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello, que compunham essa Corte, estiveram ausentes daquele julgamento. Participaram daquele julgamento os ministros Carlos Veloso, os ministros Moreira Alves, Néria da Silveira, Otávio Galotti, Sepúlveda Pertence, e o Mar Galvão, Maurício Correia e Nelson Jobim. Então, eu acho que a atual composição dessa Corte não pode se furtar a dar o seu olhar sobre essa questão e, eventualmente, alterar aquilo que foi compreensão da geração passada. E, principalmente, também, porque há uma outra circunstância. É que aquilo que se decide em ação direta de inconstitucionalidade vincula a administração, pode, eventualmente, vincular o judiciário, a depender do tempo, mas não vincula o legislativo. É fato que a lei 8.742, ela não foi derrogada, mas é um conjunto de normas supervenientes, como foram citadas aqui a exaustão, como o Estatuto do Idoso, esses programas, essas várias leis relativas a programas de transferência de renda, que alteraram, pelo menos, a concepção do que seja renda familiar, renda familiar per capita, renda per capita familiar. Isso, certamente, cobra dos aplicadores do direito um outro olhar sobre esse dispositivo da LOAS. Bom, um outro aspecto é lembrar que essa questão, ela envolve também, e também, e principalmente, o artigo 230 da Constituição. que diz o seguinte, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. O artigo, esse artigo 230, ele tem direta e imediata referência no artigo terceiro da Constituição, que considera como objetivo fundamental desse país promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. ou seja, o artigo 203, 5, ao criar esse benefício, ele não tem como propósito erradicar a pobreza e sim incluir o idoso numa sociedade justa, fraterna e igualitária. Esse é o propósito do artigo 203, inciso 5. E isso é importante porque trata-se de ver essa nossa nova Constituição como uma Constituição inclusiva, em que a sociedade recebe todos os seus diferentes e reconhece que há direitos diferenciados para permitir a todos realizar as suas potencialidades com independência, participação, dignidade e autorrealização. Aliás, esses princípios, eles foram expressamente enunciados na Segunda Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, essa assembleia é da ONU, realizada em Madri, na Espanha, no período de 8 a 12 de abril de 2002. E, exatamente, essa assembleia teve como princípio retor o estabelecimento de uma sociedade para todas as idades. Esse é o princípio retor dessa assembleia. Muito se fala, muito se falou aqui também a respeito do subjetivismo. O fato é que nós temos aqui no artigo 203, inciso 5, um dispositivo que pretende assegurar ao idoso participação na sociedade, autorealização, dignidade. Um critério puramente objetivo jamais daria conta desse propósito, porque outras circunstâncias que viessem a se somar impedindo a sua participação, elas não poderiam ser consideradas. e o propósito de tê-lo incluído nessa sociedade para todos se perderia. Então, esse critério absolutamente objetivo não dá conta do propósito do artigo 203, quinto, que é empoderar o idoso, torná-lo membro efetivo dessa sociedade. De resto, não há, o que faz o direito é subjetivar, é aplicar uma norma ao caso concreto, é trazer as vicissitudes do caso, é subjetivá-lo. Aliás, qualquer norma, ela é um recorte imperfeito da realidade, ela não dá conta dessa realidade tão multifacetada. O direito, a aplicação do direito, ela é um imperativo exatamente por conta disso. A norma é um recorte, ela não é a realidade em sua integralidade. E, por isso, é preciso sempre adaptá-la às circunstâncias que se apresentam. Em relação ao argumento também de que haveria aí uma função atípica do Poder Judiciário invadindo seara própria do Executivo a definir política pública, eu, enfim, eu lamento ter que discordar, eu acho que essa é uma das funções mais típicas do Poder Judiciário na realização, na concretização de direitos fundamentais e, principalmente, na dimensão objetiva dos direitos fundamentais que obriga todos os órgãos, todos os poderes legislativo e também executivo. Nós temos aqui, ao lado do direito individual, do direito fundamental de cada idoso, o direito, o dever do Estado de adotar políticas que contemplem de fato essa perspectiva de inclusão, essa perspectiva de participação. Então, nós temos aqui a função típica do Judiciário de fazer com que as práticas estatais, elas levem em conta os direitos fundamentais, que são vetor hermenêutico de todo o nosso direito. Por fim, eu gostaria apenas de lembrar que não se está aqui a criar nenhum benefício, daí porque também não há por que se falar em criação de fonte de custeio, nós estamos apenas tentando dizer quem a lei pode considerar beneficiário ou não desse benefício. E, por fim, então, com essas considerações, o Ministério Público Federal aguarda o desprovimento de ambos os recursos. Obrigada. Obrigada.